Por que tirar a própria vida Quando alguém morreu por você? Por que viver tão infeliz Quando alguém te amou? Jesus investiu em você Jesus continua lutando por você Pra você ser feliz Pra ser feliz É confiar no amor É ter Jesus Como o Salvador É esperar Que a salvação virá Nova vida terás com Deus Vale a pena viver com Jesus Vale a pena andar na sua luz Vale a pena sentir este amor Que na cruz te entregou Se Ele morreu Tua morte na cruz Esta é tua sorte Quero dizer-te agora Que Cristo ressuscitou Pra ser feliz Pra ser feliz É confiar no amor É ter Jesus Como o Salvador É ter Jesus 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 Que a salvação virá Nova vida terás com Deus Pra ser feliz É ter Jesus 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 O que é isso?